De volta a nossa programação Nicknan, anota esse nome, Nicknan tem muita peça linda pra deixar sua casa bem decorada, como por exemplo, essa mesa belíssima de 1,80 por 1, 12 parcelas de 155 reais, olha a base, incrível, se quiser tem a opção com cadeiras também, são várias cadeiras que combinam com essa mesa. Agora olha só esse sofá fixo de 2,36 metros, 12 parcelas de 179 reais com todas as almofadas, tem outra opção em sofá extremamente confortável que é esse sofá em L, de 2,60 por 1,80, 12 parcelas de 287 reais e pra completar a sala tem o home de 2,20 metros, 723 reais à vista. São duas lojas da Nicknan pra você, tem aqui em Santo André e também em São Paulo, do ladinho do aeroporto de Congonhas, vale a pena você conhecer, acessa o site nicknan.com.br, eles também fazem orçamento pro WhatsApp, é sensacional e tem tudo pra deixar a casa linda, poltronas, cadeiras, estofados e muito mais, vem, é nicknan.com.br.